Está disponível para você passageiro o aplicativo Urban 95. Baixe o app Urban 95 na Play Store e App Store. Com a intenção de aproximar a APAC dos empresários de Caratinga e de Governador Valadares, acontecerá no próximo dia 7 de novembro o Café na APAC. A analista do Sebrae Minas, Fabiana Schmitz, falou um pouco mais sobre o evento, que está indo para a terceira edição em Caratinga e tem como um dos objetivos mostrar os trabalhos realizados na instituição e promover a reinserção social dos membros da APAC. O Café na APAC é uma das ações do programa Próximos Passos, que é uma realização do Sebrae Minas em parceria com diversas entidades do poder público e da sociedade civil e tem como objetivo aproximar os empresários da APAC, de modo a apresentá-los o trabalho que lá é desenvolvido, para que eles possam ser os futuros empregadores dessas pessoas quando elas retornarem à sociedade. Então o principal objetivo do Café é esse. O Café é uma das ações do programa Próximos Passos, que tem como objetivo aproximar e capacitar os recuperandos. E funciona com base em quatro pilares, como explica a Fabiana. O programa Próximos Passos tem outros objetivos maiores, além desse, obviamente, que um deles, um dos pilares é justamente contribuir para a gestão da APAC, já que a APAC recebe recurso público e aí precisa de contribuição, ela demanda mais conhecimento em gestão, então o Sebrae entra com esse suporte. Também promover o empreendedorismo entre os recuperandos, para que eles possam ter como possibilidade de empreender aqui fora. Projetar o trabalho da APAC na comunidade, aproximando a comunidade da APAC, para que eles possam conhecer e reduzir esse preconceito que existe, que a gente sabe que existe. E divulgar essas ações. Então, o programa tem esses quatro pilares principais. Em Caratinga, ele já vem sendo realizado há dois anos, e em Governador Valadares, nós iniciamos esse ano. O café conta ainda com a presença de Gisele Paula, diretora de relacionamento do site Reclame Aqui, um dos mais utilizados pelo público. Nós vamos receber a Gisele Paula do Reclame Aqui, um portal muito famoso que os empresários com certeza conhecem. E a ideia é conversar sobre como lidar com reclamações, como melhorar a satisfação do cliente no mercado que requer da gente mais atenção. Então, a Gisele veio voluntariamente para participar, ela comprou a ideia, e isso é muito bacana quando a gente recebe esse tipo de palestrante. Gisele é uma palestrante famosa, e vai trazer com certeza muitas contribuições para os empresários locais. Então, Cliente Feliz dá lucro, é o nome da palestra que ela vai trazer para a gente. As inscrições são gratuitas, uma oportunidade ímpar. O evento será realizado nas sedes das APACs em Caratinga e em Governador Valadares. Interessados em participar do evento, podem entrar em contato com a APAC pelo número 33 999666649 ou com o SEBRAE em Caratinga pelo número 33 3321 6829. Fabiana deixou um convite a todos. As inscrições para o café na APAC de Caratinga podem ser feitas aqui no SEBRAE, só entrar em contato com a gente pelo telefone, e pelo Simpla, as de Governador Valadares, que são praticamente esgotadas. Então, corre lá e faça sua inscrição. Empresários de Caratinga, Governador Valadares, estão todos convidados para o café na APAC, em Caratinga, às 8 horas da manhã, na APAC de Caratinga, e em Governador Valadares, às 14h30. Oportunidade imperdível, então a gente espera vocês lá.